A notícia do momento. Nós vamos saber as informações do trânsito e também de um protesto na região metropolitana de Porto Alegre. Emanuel Soares. Andressa, o protesto ocorre no acesso à General Motors em Grava, Ataí. O protesto não está causando problemas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na freeway. São metalúrgicos que estão fazendo uma mobilização na entrada da empresa. E ali naquele ponto, também naquele trecho, há uma saída de pista no sentido litoral Porto Alegre. E isso está causando lentidão, uma certa retenção no fluxo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Repetindo, então, o sentido litoral Porto Alegre é que o motorista está encontrando lentidão próximo à General Motors. São duas ocorrências. Uma saída de pista e um protesto, só que não está na rodovia, nem perto da rodovia. Está um pouco mais afastado da rodovia esse protesto, em virtude desses metalúrgicos que estão fazendo essa mobilização, que é promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Grava, Ataí, que estão reclamando a produção de veículos que acabam ficando estocados no pátio da empresa e não são vendidos.